Fala galerinha, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo tutorial aqui pra vocês. Hoje eu vou ensinar uma coisa bem simples. A como desvirar a tela do seu computador, do seu notebook. Muitas vezes sem querer você mexer no teclado, sua tela vira pra direita, pra esquerda ou até de ponta cabeça. Eu não vou conseguir mostrar aqui pra vocês no vídeo, porque mesmo virando a tela de ponta cabeça o vídeo não grava, tá? Ele virando. Mas pra desvirar aí galera, é muito simples. Basta apertar CTRL, ALT, segura CTRL, ALT e setinha para cima do teclado. Certo? CTRL, ALT e setinha para cima do teclado. E pronto. Sua tela volta ao normal. Muita gente sem querer mexe aí no teclado, a tela vira pra um lado ou pro outro, até de ponta cabeça. E não sabe como resolver, e é muito simples. Revisando outra vez. Segura CTRL, ALT e setinha para cima do teclado, tá galera? Bom, é um vídeo curto, espero que eu tenha ajudado aí alguém. Se gostou, por favor, dá um like, dá um joinha no vídeo pra ajudar o meu trabalho aí. Divulga pra quem não conhece. E se quiser se inscrever no canal aqui, vai ser um prazer ter vocês aqui. Tô sempre fazendo vídeo aí pra ajudar a galera, pra ensinar tudo que eu aprendo. Certo? Lembrando só mais uma vez, segura CTRL, ALT e setinha para cima. Certo? Valeu, muito obrigado e até mais.